Hoje temos a nossa season finale de uma arte natalina de um querido Goblin. Nosso querido Emanuel tá trabalhando nessa imagem e já vou colocar ela logo de cara, porque hoje temos season finale, porém é uma season finale, sabe quando o produtor dá aquela apressadinha? O produtor sou eu, dá aquela apressadinha pro cara entregar logo, e falar, mano, o Natal tá chegando, não tenho como te dar feedback na outra semana, você tem uma semana pra se virar na pintura, então se embora. Então toma aí na tua cara a arte do nosso querido Emanuel. E hoje vai ser um pouquinho diferente. Se você acompanhou a mentoria e a missa do Galo, você sabe que o último vídeo foi um vídeo de quase contemplação e tal, e foi uma missa longa, eu nem lembro, foram tipo nove vídeos, né? Da missa. Cara, o Emanuel não teve tempo, então, cara, primeira coisa, eu peço desculpas pro Emanuel pra pedir, por ter pedido uma speedrun de arte natalina, mas super deu conta, e eu quero passar alguns feedbacks, eu acho que é legal a gente conversar, mas antes da gente conversar, nada melhor do que termos o próprio Emanuel aqui conversando com a gente, não é mesmo? Então, Emanuel. Alô, alô. Alô. E aí? E aí, por favor, abaixe o volume do seu televisor e me ouça apenas pelo telefone? Tem que ter sempre piadinha, né? E aí, galera, eu sou o Goblin, mais conhecido como Emanuel, mais conhecido como Goblin, né? Eu perdi a identidade. Tamo aí, apresentando aí a entrega final da pinturinha de Natal. Você tem a disponibilidade de mexer um pouquinho mais? Ou é isso, não aguento mais, chega, Marco? Não, boa, eu tô aberto. Tá. Boa. Então, vamos lá. Não, cara, achei muito da hora, assim, especialmente porque o color já tava feito, mesmo a gente mudando o desenho, acho que você conseguiu reaproveitar bastante do color, né? Não sei se você chegou a mudar muito, você teve alguma dificuldade específica, mas eu tenho algumas coisinhas pra falar. Mas me diz aí, você sentiu muita dificuldade? Você tem algum ponto específico que você não conseguiu fazer, que você queria solucionar? Como é que foi o processo aí de pintura? Eu acho que, assim, a ajuda inicial, assim, toda a parte inicial do projeto foi muito boa, que era algo que, tipo, eu sempre tive dificuldade, não só desenho, mas, tipo, assim, briefing, thumbnail, e ter essa ajuda de alguém que já passou por isso mais vezes é muito bom. E eu sinto que já deu uma upada, sabe? Tipo, assim, independente da pintura, eu já sinto que já valeu muito, muito a pena pra mim. Aham. Mas questão de dificuldade, tipo, assim, eu sinto que abriu muito a cabeça. E meio que chegando, assim, na hora de fazer a linha final, tipo, assim, eu fui entendendo coisas, só que, tipo, já tinha muitas decisões feitas minhas antes, sabe? Tipo, eu acho que, tipo, essa, o maior aprendizado vai ser pras próximas, sabe? Aham. Tipo, assim, não era o que dava pra ajeitar na hora, sabe? E tão rápido, né? Porque foi realmente speedrun pra arte, assim. Pode crer. Não, total, cara. Essa parte do processo, quando você pega atração nessa questão do processo da pintura, você consegue replicar isso bem mais fácil e com menos sofrimento, digamos assim. Então, recomendo, se você tem muita dificuldade, galera que tá assistindo isso aqui, de conhecer um próprio processo, de conseguir seguir uma parada. Se você tem muita dificuldade nessas etapas iniciais, cara, você tem que fazer várias vezes, assim. Porque uma hora ajusta e as próximas imagens ficam muito melhores. Então, faz sentido mesmo. E acredito que a sua maior dificuldade também era ali. Dá pra ver que você tem mais facilidade com a pintura. Isso é muito visível, sabe, Manoel? Isso é muito visível. Então, vou até mostrar aqui pra galera em tela mais cheia, né? Tava mostrando ela um pouco menor. Mas, saca só, lembrando, né, foi super rápido, assim, pra ser feita a imagem. Eu acho que essa imagem, ela precisaria de pelo menos mais uma semana, sabe? De feedback e de produção com atenção total. Mas eu sei que isso não é possível. Então, o que eu vou falar aqui são alguns ajustes que você conseguiria fazer já meio de cara pra apresentar, tipo, no dia do Natal ou um pouquinho antes do Natal. Beleza? Beleza, beleza. Então, beleza. A primeira coisa que me chamou bastante atenção, e aí pode me interromper a hora que você quiser, tá, Mano? Fica à vontade. Pode me interromper, perguntar coisa. Aproveita que a gente tá trocando ideia aqui por voz, que vai ser bem legal. Mas a primeira coisa que me chamou bastante atenção na imagem é que eu achei ela um pouco escura demais. E eu entendo a proposta que você quis fazer aqui, só que, especialmente pelo recorte da moldura que você colocou, o que tá rolando é que tá gerando um contraste ainda maior do que você provavelmente tá planejando. Por quê? Se você tivesse colocado esse fundo todo branco como um fundo mais neutro, digamos assim, ou um fundo mais escuro, sem esse contraste de fundo branco aqui, ó, deixa eu só dar um exemplo. Nesse caso, o contraste, por ser bem mais ameno, a gente não sentiria tanto que as cores escuras são tão escuras, por causa do contexto que elas estão inseridas mesmo, entendeu? Então, por causa desse contexto que você criou, jogando esse fundo branco ao lado, tudo parece mais escuro, sabe? Sabe o que eu quero dizer? Porque você tem um ponto de referência muito contrastante. Então, o que eu ia recomendar é de talvez você trazer um meio tom ou alguma coisa que simula, quem sabe, um papel ou um postal, um papel envelhecido, alguma coisa que tenha mais... tem a ver com essa ideia do postal, mas ao mesmo tempo que não gere tanto contraste assim com a sua imagem. Porque do jeito que tá, realmente, tipo, a poltrona tem tanto contraste no meu olho que essa parte da poltrona aqui e o... o braço... Pera aí um minutinho só, vou interromper esse feedback, porque Vini Lima doou 105 reais para a Vaga Lume, passando aqui para contribuir com essa campanha maravilhosa dos meus artistas favoritos. Grato demais por ter artistas como você e o Mike para inspirar cada dia. É isso? Eu esqueci, eu não sei se eu errei a última palavra. Mas, pô, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado mesmo pela sua doação. Galera, todas as doações vão direto para a Vaga Lume, que é uma ONG maravilhosa que, por acaso, esse ano, ganhou mais um prêmio como uma das melhores ONGs de educação para se doar em 2023. Isso é mais um prêmio entre vários que eles têm, prêmios de transparência, prêmios de melhores ONGs, enfim. É uma ONG maravilhosa e todo o dinheiro é destinado diretamente para a Vaga Lume. E a gente está quase batendo a meta de 38k que a gente bateu no ano passado. Então, no ano passado, a gente arrecadou 38 e uns quebrados. Estamos quase batendo o ano passado. Então, faça a sua parte também. Faça a sua contribuição. Muito obrigado, Vini, pela doação. Desculpa, Emanuel, mas é por uma boa causa. Não, assim que é bom. Eu não lembro nem o que eu estava falando, mas toda essa região aqui do braço do Papai Noel e da poltrona, eu achei que ficou muito, muito, muito escuro. Então, a gente tem essa opção de abaixar um pouco o valor do papel para um valor mais médio, mas também eu acho que a gente poderia dar uma clareadinha nessa cadeira. Ela não precisa ser escura para mostrar que está na sombra, sabe? Tipo, escura nesse ponto de ser quase um valor de preto, tá vendo? Que ele é quase preto. Tem um exemplo muito legal que eu gostaria de te mostrar, que é uma arte que a gente fez lá na MarStudio, que é essa arte aqui de Natal, ó. Percebe que é uma arte que a gente entende que os personagens estão de noite, o cenário está todo escuro de noite, mas se eu colocar o color picker nessa imagem, vai ser muito difícil de encontrar uma parte da imagem que está quase com preto 100%. Muito, muito, muito difícil. Talvez na oclusão, onde realmente a luz não bate de jeito nenhum. Então, a minha sugestão era de trazer uma luz secundária, assim mesmo como tem nessa imagem, tipo uma... pode ser uma luz quase de recorte, mais fria, bem mais fria, quase esse azul ou acinzentado. Ou mesmo iluminar com uma cor mais quente toda essa parte da sombra da poltrona só para dar uma clareada, porque já vai ajudar muito na leitura. De novo, para você parecer que está de noite, não precisa necessariamente usar preto, sabe? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque senão a gente pode perder um... pode perder muita informação relevante, interessante aqui, sabe? Nossa, eu só subi um pouquinho aqui nos curves e eu vou fazer o grande macete que é trazer um pouquinho de azul nos tons escuros, que isso é uma coisa que, cara, acho que todo artista faz. Se você usar também uma layer de lighting, né? De clarear com azul também pode ficar muito legal. E aí, talvez trabalhar com tons mais quentes na área de luz e nos meio-tons aqui, ó. Talvez trazer um pouquinho mais disso. É um ajuste bem pequenininho, mas que já faz a gente entender melhor essas regiões aqui da poltrona. É um ajuste bem fino. E isso associado ao fundo branco, ou pelo menos escurecer esse fundo branco, já vai ser bem legal para a sua imagem. É o que eu imagino, tá? Porque até se você quiser, por exemplo, imprimir esse cartão postal, pelas cores escuras, isso na impressão ia só sair um borrão. Tipo, você ia perder completamente as informações, tá? O segundo ponto, acho que tem a ver agora com algo que você pode também continuar estudando, prestando bastante atenção, que é referente às suas áreas iluminadas, tá? Porque o que tá rolando atualmente, eu percebi que você tá iluminando as suas formas, especialmente nessa parte do rostinho do Goblin e do ombro e tal. Você tá iluminando quase como se fosse um contorno para as formas de um jeito meio que individual, sem levar em consideração as formas como algo tridimensional, sabe? Então, por exemplo, se a gente for levar em consideração os planos desse rosto do Papai Noel, a gente poderia levar em conta que a testa dele seria algo assim, certo? Tipo, algo curvo e que tá sendo iluminado assim. A sobrancelha dele meio que seria a mesma coisa, mais ou menos, tá? Então, tipo, se a gente entende o plano da testa do Papai Noel, a gente poderia ver como algo assim e depois como outro plano aqui, beleza? De um jeito bem cru. Separando em pequenos planos. A gente conseguiria até dividir em planos menores pra fazer uma curva. Ou se fosse em papéis dobrados, assim. Um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. A mesma coisa pras outras áreas. Mas o que pega pra mim é de, por exemplo, a sobrancelha estar iluminada de frente e nada da testa dele tá iluminada. Por exemplo. Isso é uma parada que me pegou bastante, sim. E outras áreas do mesmo jeito. Tipo, tem outras áreas que acabaram sendo iluminadas de uma forma muito lateralizada, sem levar em consideração o volume mesmo da forma. Então, por exemplo, a mão dele ser iluminada assim, eu acho que ela acaba sendo quase como um recorte, uma linha de recorte. Quase uma linha mesmo, sabe? Que você usou. E a dica pra isso melhorar seria você invadir um pouquinho mais os planos da mão dele, do rosto. invadir um pouquinho mais pra não parecer uma linha de contorno. Sacou? E isso meio que acontece em vários pontos, assim. E até pra facilitar a leitura, você poderia usar também... invadir um pouquinho com a luz pra mostrar melhor algumas outras formas. Talvez até iluminar um pouquinho esse personagem que tá atrás do livro pudesse ser uma boa ideia. Por quê? Eu entendo que você não iluminou ele porque tem um livro aqui, mas a luz não tá vindo só de baixo pra deixar esse personagenzinho em sombra. A luz também tá vindo daqui, ou a luz também tá irradiando pra outros lugares, tem a vela que também poderiam iluminar de forma tridimensional, espacialmente, esse personagenzinho, talvez um pouco do ombro aqui do Papai Noel, saca o que eu quero dizer? Uhum. Então, eu acho que dava pra você invadir um pouquinho mais essa luz pra deixar as coisas um pouco mais tridimensionais. Então, eu vou tentar fazer um exemplo aqui, tá? E isso pode ser legal pra você mostrar, de longe, um pouco melhor, essas formas... esses elementos separados, assim, sabe? Eu até traria um pouco mais de sombra projetada, né? Em alguns planos, tipo, essa barba aqui, ela não precisa tá iluminada porque é como se a luz estivesse parando no bigode dele, sacou? Essa parte lateral aqui do chapéuzinho dele também, acho que não precisa de totalmente tá iluminada, sabe? Como se fosse o contorno. Você pode invadir um pouquinho mais essa luz pra cá. Beleza? Tem alguma dúvida nisso que eu tô falando? Ou tá de boa? Não, não. Foi bem difícil mesmo essa questão da... É um ângulo bem... Ah, diferente, eu acho, talvez. É, eu não... Pelo menos nunca tinha praticado esse ângulo. E ainda é uma fonte de luz que não é tão... Porque acho que até se olhar a referência de lareira, ela é muito instável, né? Tipo fogo no geral. Sim. Tipo, a direção. É, mas até por isso mesmo a gente pode usar isso ao nosso favor, sabe? Você pode meio que brincar com essa questão da fonte de luz ser mais instável pra iluminar de um jeito que fique bem icônico, assim, e traga as formas que você tá pintando a vida mesmo. Pode crer. Aproveitar que ela permite, né? Tipo assim... Exato. Meio que é uma desculpa pra poder melhorar a leitura. Isso. Exato. Então aqui, acho que eu traria até um... Quem sabe um pequeno highlightzinho nesse nariz. Pra deixar a forma mais tridimensional, acho que esse planinho de baixo não estar iluminado, eu acho que é importante, saca? Até o próprio... A própria bochechinha dele dá pra iluminar. Se o óculos tá iluminado, acho que essa bochechinha dele também poderia estar um pouco mais iluminada. De frente, sabe? Como se tivesse vindo mais de frente. E acho que essa é a dica principal mesmo. É invadir mais a luz pra essas áreas. Brincar mais com essa... Com essa questão. Mas sempre tá... É... Com foco... Na tridimensionalidade da luz. Porque é a proposta, né? A luz ser tridimensional. Então, se tá batendo luz... Em um elemento. E... Você tem uma forma logo ao lado. Talvez seja uma boa você testar pra ver se realmente funciona. E tipo, ficar sempre atento. Isso é uma parada que é... É certeiro, assim, mano. Sempre passa uma coisa em outra. Então você tem que ficar sempre atento. Ó, esse rostinho aqui, por exemplo. Eu acho que valeria muito invadir... Essa luz. Às vezes esse highlightzinho pode dar toda a forma tridimensional... E a sua sombra não precisa nem de informação, sabe? É só um planinho iluminado. Só um chablitos aqui, ó. Clássico. E você já entende. Olha como ela tava escondida... Na sombra. E aqui você já deixa ela bem mais tridimensional. Só com um detalhezinho. Aqui não precisa nem de luz também. Pode ser só aquilo. É... Uma outra coisinha que acabou rolando... O jeito que você também tá pintando a luz em certos momentos... Não é em todos, mas em certos momentos... Faz com que... Você perca o volume do objeto. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, se o objeto é cilíndrico... E você faz a sua luz de uma forma muito suave nesse cilindro... Você acaba perdendo a forma geral daquele objeto. Isso aconteceu em dois lugares muito evidentes aqui pra mim... Que seria a árvore de Natal... E eu posso até entender o porquê que você fez isso... Mas eu já vou mostrar o porquê... E por exemplo, o copo. O que tá acontecendo é que... Por você ter iluminado o copo meio que... De uma forma grande... Com esse plano grande... Você perdeu a forma tridimensional dos planos... Como se os planos não estivessem dando a volta. Sabe? Então, quando você tiver um cilindro... É muito legal de fazer com que a luz... Ela perca força... Na inclinação dos planos, sabe? Você nunca vai fazer um plano inclinado com o mesmo valor um do outro. Nesse caso, valeria a pena você trazer a parte iluminada... Pra mudança de plano, hein? Então, por exemplo... Tá vendo que esse plano... Esse plano aqui, ele tá virado pra luz? Então, você deixa esse plano frontal... Depois, a espessura do plano... Desse plano aqui, iluminada... O outro plano, você vai fazer bem mais escuro. Sacou? E o outro, mais escuro ainda. Mas, o plano... A espessura que dá volume pra esse plano... Com a mesma iluminação desse outro. Entendeu? Pra mostrar que você tá tendo a volta do seu cilindro. Porque, senão... O que vai acontecer é que vai parecer que... Na verdade, o seu cilindro tá esmagado. Sacou? Ó. E até o próprio desenho da parte superior do cilindro... Faz com que o seu cilindro esteja esmagado, assim. Ó, então... Eu vou mostrar só esse exemplo no próprio Blender... Que é mais fácil da gente visualizar, tá? Não é... Eu não tô mostrando isso aqui só pra falar pra vocês que tem... Um curso inteirinho de Blender pra artistas 2D... Chamado Blender sem frescura na área de membros apenas por R$19,90, tá? R$19,90, eu disse. Isso é uma parcela, Marco? Não. Isso é apenas a mensalidade da área de membros do YouTube. Estou te usando, Manuel. Pra fazer o merchan. Ah. Perdão. E até, na verdade, criar um cilindro menos facetado, né? Que é o caso ali da... Da caneca, ó. Percebe que dificilmente você vai ter o mesmo plano com... Sem mudança de valor. Os planos, eles... Se você mudou o plano, ele vai mudar de valor. Sacou? E o que tava rolando é que tava acontecendo isso aqui, ó. Tá vendo que agora, como a gente achatou o cilindro, a gente tem agora, assim, pouca variação de valor? Olha a diferença. Uhum. Então, sempre que você tiver cilindro, tenta sempre variar essa questão dos valores, dos planos. Faz muita diferença pra você demonstrar a forma daquele cilindro. E mesmo que se for um cilindro mais redondo, né? Mais arredondado e não facetado que nem aquele, a mesma coisa acontece, saca? Ele também perde a variação de valor. Ele fica como se fosse uma folha de papel. Então, pensa nisso. Tipo, se você tem um cilindro facetado, é mais fácil ainda de você conseguir demonstrar isso, ó. Sacou? E na árvore de Natal, pra mim, aconteceu a mesma coisa. Percebe agora, com a minha explicação como a árvore de Natal, por esse valor ser praticamente tão claro quanto esses valores que estão pra cá, não parece que a árvore tá um pouquinho achatada? Eu entendo que você provavelmente clareou isso aqui pra que a silhueta da cadeira aí do Papai Noel saltasse, mas eu acho que foi um pouquinho a mais. E isso fez com que a gente perdesse essa noção do... A noção cilíndrica. No caso, aqui seria... Não seria um cilindro exato, né? Porque ele tá achatado... Ele tá com uma parte... A parte superior é menor mesmo. Mas, mesmo assim, eu acho que dava pra você demonstrar um pouquinho melhor essa forma aqui. Então, eu escureceria, não tão escuro, tá? Só traria um valor de sombra mais claro do que essa parte da esquerda, mas, ainda assim, bem mais escuro do que a parte iluminada pra que a gente tenha, agora sim, uma variação mais correta dessa forma, tá? E aí, o legal, quando você faz isso, é quebrar essa brincadeira com alguns planos mais iluminados. Então, de novo, é invadir a sombra, né? Com aquelas áreas iluminadas que eu tava demonstrando na outra parte da imagem. Invadir mais a luz. Então, você pode até sugerir partezinhas iluminadas, mas não tudo. A parte... A forma principal, ainda, vai tá mais em sombra. Sacou? Ó. Tipo, a forma ainda tá aqui, correndo solta. Então, isso já... Pra mim, já daria um... Um up muito grande nas formas da imagem, no render. E não é uma questão de avançar render. O que eu acho... Dessas partes, né? O que eu acho que deveria avançar um pouquinho de render, que é bem simples, é na variação de material de alguns elementos. Porque tudo que... Eu sinto que tudo que você pintou, eles têm meio que a mesma carinha, sabe? Como se fosse um jeito que você encontrou de um material padrão, e você usou meio que esse mesmo material em tudo. Então, por exemplo, o metal, ele não tá tão reflexivo quanto poderia. Então, eu viria aqui, ó. E daria um up, com certeza, nesse metal, porque ele vai tá refletindo a sua fonte de luz, saca? Definitivamente tem que tá bem claro essa parte de metal aqui, ó. Não precisa ser tão claro quanto a fonte de luz. É sempre menos, né? Mas com certeza mais contrastado, sabe? O material da vela, por exemplo, daria pra você pegar uma referência de vela e começar a trabalhar, talvez, em algumas... Ela já tá meio tortinha. Algumas gotas aqui. Seria bem legal de você fazer. De novo, vou mostrar a referência aqui da mar. Saca só as velas. Com certeza daria pra você pegar, dar uma olhadinha nessa vela, tentar simular alguma coisa de material, deixar ela mais translúcida também. Sacou? Aqui sim, eu acho que valeria colocar um pouquinho mais de tempo se debruçar sobre essa região pra puxar o render um pouquinho mais. Sacou? E os próprios presentes, né? Tipo, eu sinto que os presentes poderiam ter materiais bem mais interessantes. Tipo, o laço ser mais metalizado ou mais brilhante do que o papel que tá na caixa. Isso daria também um up muito da hora na imagem. Muito da hora. Quem sabe pegar... Referência mesmo, foto, sabe? Tipo, coloca lado a lado e vê o que dá pra você puxar. Eu acho que é mais isso. E aqui, eu tiraria um pouco dessas hard edges também, mas é só um pouquinho, tá? Porque eu acho que elas, de longe, estão chamando bastante atenção por causa das flats. Tá? E isso vai gerar uma riqueza de materiais muito legal. Vai ficar bem bonita a imagem se você conseguir puxar um pouquinho mais nessa região. E aí... Olha o próprio laço aqui também, né? Acho que o laço também daria pra dar um grauzitos no material. Tá? E aí a última coisa, prometo... Prometo que é a última coisa. Eu acho que dava pra você ter um pouquinho mais de carinho nas páginas. Prometo que é. Porque as páginas, assim... Mano, tá parecendo assim, sabe? Tipo... É... Que, na verdade, eles estão lendo o... O exame de coração do Papai Noel e não é um bom sinal, tá ligado? Tipo, eles estão tendo uma péssima notícia de Natal. Tá ligado? Mas, assim... Eu acho que dava pra você fazer, tipo, uma brincadeira, sabe? É... Eu imagino um... Um desenho mais natalino. Tipo, uma árvore de Natal. Algo que seja bem mais icônico. Fácil de entender à distância. Ou um plano pra destruir o Natal. Alguma coisa que envolva Goblin. Que traga um pouco mais de storytelling. Porque é uma parte grandiosa da imagem, né? Tipo, como a gente não tá olhando pro rosto diretamente do Papai Noel. Nem dos Goblins diretamente. Porque são vários Goblins. Acaba dividindo um pouco a tensão. A gente acaba olhando mais pra esse cenário. E, obviamente, a gente vai olhar pro livro. Porque ele tá virado pra gente. Então, é uma parte que não dá pra gente... Fazer assim... Eu vou fazer rapidão. Tá ligado? Tem que pegar. Mas é rápido. Tipo, é coisa de... É coisa de dois dias só aí, mano. Tô brincando. Não, é coisa de pegar ali e pensar uma ideia bem simples. Tipo, ah, isso aqui é um brinquedo que a gente vai fazer. Que a gente vai produzir. Ou, no passado, era assim. Não sei. Enriqueça o storytelling usando esse livro. Porque é uma ótima oportunidade. Que eu acho que agora ela tá sendo meio perdida. Em resumo. Tá bom? Acho. É, eu não faria nada anotado. O pessoal tá falando ali no chat. Tipo, presente que criança pediu e tal. Eu não faria nada escrito. Eu acho muito... Muito óbvio escrever. Faz um desenho de uma árvore. Faz um desenho de um brinquedo. Acho que é mais interessante quando tem alguma coisa mais gráfica. Pode ter umas anotaçõezinhas, tipo o que você fez, só que bem menores. Mas, definitivamente, dava pra você puxar mais, assim. Enriquecer bastante a imagem. Mas, no geral, acho que é isso, assim. Eu sei que eu pedi muita coisa. Mas eu acho que valeria a pena, de verdade, aplicar essas questões nessa imagem. e carregar todos esses feedbacks para as próximas imagens. Tá bom? Lacinho de Marco. Ótima referência. Tem uma ótima referência pra você no chat. Você vê que ele é mais... Ele é mais... Tem um materialzinho ali, né? Tipo, não é qualquer coisa. Tá ligado? Mas é isso, ó. Aplausos. Eu quero aplausos. Ó, aplausos para o Emanuel, que não está ouvindo o aplauso nesse momento. Mas sinta. Sinta o aplauso. Eu tô imaginando. Eu tô imaginando. Imagine, imagina o chat vai mandar aplausos. Né, chat? Manda aí, né? Mas ficou muito da hora. Tipo, de novo, peço desculpas pelo speedrun. Com certeza, ano que vem a gente pode fazer um projeto um pouquinho mais longo, um pouco mais extenso. Mas eu já acho que foi muito legal de você ter topado o desafio e tá... E realmente, tipo, você vê as mensagens no chat. É uma imagem muito lindinha, assim, sabe? Que com certeza aquece o coração da galera. Mas eu acho que dando essa puxadinha extra aí, a imagem vai ficar ainda melhor. Beleza? Beleza. Valeu, Emanuel. Você tem algo pra acrescentar? Pra perguntar? Pra falar pro chat? Acho que agradecer a galera que... Que manteve o apoio aí durante os episódios. Tanto no YouTube quanto lá no server, por exemplo. Sim. E... Ah, agradecer tudo, assim. Tudo aqui, a live. Tipo, assim, meio que esse final de ano deu... Foi corrido, mas foi... É um corrido bom, sabe? Sim. Tudo que tá rolando nas lives e com a campanha. E é legal poder ter essa participação bem pequenininha, sabe? Agradeço aí. Da hora, mano. Não, é legal que... De novo, fica o registro, né? Tipo, é muito... É muito massa, assim, mesmo. Poder acompanhar os artistas nas artes, tipo... E você especialmente, mano, que... Aí fica o meu agradecimento público a tudo que o Emanuel já fez pela nossa comunidade, pelo server, tipo, ter organizado vários desafios e tal. Cara, é muito empenhado. E, cara, confio 100% em você, Emanuel. E eu tenho só agradecimentos pra te fazer. Espero ter contribuído um pouquinho, pelo menos, com o seu desenvolvimento, cara. Se eu tiver um pouquinho só, é uma forma de agradecer tudo que você já fez por nós aí. Então, cara, coraçãozinhos pra Emanuel. Cara, é... É... Firmeza demais, assim. Então, deixo aqui meus agradecimentos públicos pra você, mano. Obrigado mesmo, viu? É muito... É muito da hora ter você ao meu lado aí. Pra quem não sabe, Emanuel é mod na Twitch, no servidor e tal. Então, já enfrentou... Já teve que aguentar pouco esse boas em meu nome. E, coitado, mano, coitado. Cês não sabem nem da metade das histórias, velho. Nem da metade. Mas, enfim. Ah, tá tranquilo. Deixa aí o meu agradecimento pro Emanuel. Cara, fan fact aí, na verdade, o... É que eu tinha comentado da campanha, né? A parada que mais me motivou, tipo assim, ir de cabeça, assim, na arte, foi as campanhas, né? As lives da campanha que você faz com o Mike há tanto tempo. Foi, tipo assim, aquele... A última gota d'água que faltava pra só largar tudo e ir atrás disso, sabe? Então, é bem especial pra mim. Ah, tá. Ah, de nada! Pô, da hora, mano. Que bom, mano. Que bom. Pô, eu fico feliz. Ah, essa campanha é demais mesmo, velho. Eu fico muito orgulhoso de poder... Todo ano... Cara, já faz... Esse aqui é o sétimo ano de campanha, velho. Então, fico lisonjeado, velho, de saber disso agora. Legal demais. Obrigado, cara. Obrigado. Valeu. Eu que agradeço, pô. É nóis, então. Galera, ó, então, pra vocês verem a imagem final que vai ser postada, eu vou deixar o link do Instagram do Emanuel, que ele vai postar, não é mesmo? Vou, vou. Vai postar até o dia do Natal, vai fazer o ajuste que der. E ele vai postar, então sigam o Emanuel no Instagram, principalmente, no Artstation, nas redes sociais aí, eu vou deixar os links na descrição. E deem, galera, vocês, nossa comunidade, deem o apoio que vocês sempre dão pra galera que tá aqui fazendo esse pequeno projeto de mentoria. Sejam gentis e bora seguir o Emanuel, ver como ficou o resultado da arte final. E é isso. É nóis. Valeu, meu querido. Valeu, valeu, mano. É nóis. Tchau, tchau. Valeu. Marco, deixa os outros caracudos em arte. Beleza, Antônio. É isso que você tirou dessa live, pô. A gente tava tão emocionado aqui falando e é isso. É assim que encerramos esse feedback, essa live. Ótimo. Muito bom. Muito bom comentário. Muito obrigado. Eu sou o... Não, deixa quieto. Quase que eu falo uma... Deixa quieto. O cara não foi nem julgado ainda, né? Quase que eu mandei um... Sou um maromba da... Deixa pra lá. Deixa quieto. Deixa quieto. Evita processo, é verdade. Evita processo. Salva esse Curves? Pô, eu te mostro aqui de novo, pô. Mas eu te mando, eu te mando. Pode deixar. Eu te mando, eu te mando, eu te mando. Mas era legal você refazer também, né? Refaz aí, pô. Tira print do Curves, olha que sacanagem. Mas ó, só pra explicar o Curves. É um pouquinho nas áreas de luz. Então eu puxei um pouquinho de vermelho. Eu criei um ponto extra no meio e puxei um pouquinho pra cima e trouxe essa parte que seria o branco, né? Um pouquinho pra esquerda aqui. De verde não fiz nada. E de azul eu criei um ponto meio que pra travar o meio tom aqui, pra não mexer tanto no meio tom. E puxei o azul pra cima, tá? Pra clarear o azul. Ou seja, trazer mais azul nas áreas de sombra. Tá? Então eu tirei... Eu meio que clareei os azuis nas sombras. É isso que eu fiz aqui. E aí no RGB eu fiz a clássica barrigada e puxei um pouquinho os tons pretos pra cima. Então, pra não existir preto 100%, ou no caso, eu até voltei um pouquinho de preto 100% aqui, ó. Nas oclusões, onde não bateria luz realmente, tá? Mas é o clássico barriguinha. Sabe a barriguinha mole? É isso aqui, ó. Isso é o clássico, mano. Sempre... Não, não vou falar sempre, né? Porque não é regra, mas quase sempre isso aqui já ajuda bastante nas ilustras, assim. Tipo, quase todas as ilustras eu faço isso aqui e ajuda bastante. Mas isso aqui é segredo, não conta pra ninguém. Vou aproveitar que não tem ninguém assistindo, beleza? Beleza, meu amigo? Então é isso. Agora sim. Chega. Valeu. Valeu, Manoel.